Aqui é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pixelmon Kanto Edition. Exatamente pessoal, no último episódio eu era para ser uma sessão, como vocês sabem, como eu vos disse. E basicamente o que eu postei no YouTube não foi até ao fim, porque passado um minuto ou dois daquela altura que eu tinha acabado o vídeo no YouTube, nessa altura eu tinha vindo aqui comprar uma bicicleta pessoal. O que é que acontece? Não sei se é culpa do mod ou do meu computador, a bicicleta bugou-me completamente. E nem sequer consegui entrar no server, depois estive aqui com a Arya a fazer aqui uns arranjos e então, pronto, fiquei sem a bicicleta, destruímos a bicicleta e ele deu-me os diamantes como se fosse, pronto, o reembolso da bicicleta. Por isso, não deu para fazer a sessão, porque depois, só estou a gravar não sei quantos dias depois, só no final daquele dia, naquele dia estava a gravar de manhã, só no final do dia é que depois consegui voltar a entrar no servidor. Mas pronto, o que interessa é que o problema está a todos ao vídeo e nós podemos continuar a nossa aventura. Vamos só aqui vender umas pequenas coisas, vamos comprar aqui umas Great Balls, deixa-me só aqui ver o meu baulo. 4.500, vamos comprar aqui umas Great Balls, porque agora vão aparecer Pokémons Fiches e, se quer mais uma, e Super Potions se tem, mas posso comprar até acabar o dinheiro. Pronto, ok. Vou só usar o Hard Candy também no Pidgeotto, porquê? O nosso próximo ginásio, só aqui, aos controles, porque o nosso próximo ginásio é do tipo erva. E, a não ser o Pidgeotto, não temos mais ninguém que possa vencer. Quer dizer, temos o Cadabro, o Cadabro também é super efetivo em erva, o ataque psíquico é super efetivo. Mas eu quero treinar o Pidgeotto, porque eu não quero ter um Pokémon assim, com tanta diferença de níveis. Mas, então, vamos aproveitar, então, para conseguir aqui usar o Hard Candy, já que o temos. Vamos aqui usar esta porcaria. Aí está, ele é o nível 32. Olha, Agility, não quero. Pronto, e assim já estamos um bocadinho mais orientados. Eu também ainda tenho de pegar em mim e começar a treinar em off. Porque, pronto, basicamente, porque dá jeito. Bem, agora que já temos o Cut, isso significa que vamos conseguir prosseguir o nosso caminho até o Rock Tunnel, que nos vai dar até Lavandertown. De Lavandertown nós partimos para Celadon e, por aí em diante, até ao fim. Pronto. Que ainda vai faltar muito até ao fim. Mas, pronto, basicamente estamos a andar bem. Vemos a das pessoas mais avançadas da série, isso é bom. Assim, ficamos sempre em vantagem. Um dia mais tarde, muito provavelmente, vai começar a haver duels entre nós. Não sei, digo eu. E a gente já temos alguma vantagem. Dá, vai-nos dar jeitos. Bem, vamos lá aqui, vamos ler as placas. Isto é Route 9. Não esqueças de ir à Casa do Bilbo, buscar o bilhete para entrares no navio. Boa sorte. P.S. A Casa do Bilbo fica no fim da Ponta Amarela. Ok, mas nós já fomos lá. Por isso, chegou a altura de continuarmos o nosso caminho em frente. Já está a renderizar aqui o terreno e tal. Vai brincar um bocadinho. Aí, bê da Pokémon. Falei, bê da Pokémon que tem aqui. Flonix. Ó, mano. O código do CUT, se bem me lembra, é 159. Deixa cá confirmar. Já, certo. Ok. Estás à parte de maneira grave. Ok. Desculpa. Está aqui Cadáveres. Isto é que é Bucatchers? Isto é Bucatchers, não é? Isto era bom para o Pidgeotto. Vamos lá ver. Ah, é tipo erva, mas não faz mato, porque também tem vantagem. Era bom agir... Ai, pá, isto vai tirar bastante. Ok, matou-nos o Pidgeon, um espetáculo. Vamos ao Cadáveres, que é super efetivo. Ah, Psybeam. Ah, já temos o Psykik. Pois é. Oh, WTF? Este gajo é forte? Oh, WTF? Este gajo é forte. Ainda bem que temos o Recover. Agora podemos usar aqui o Psykik. Peraí, o gajo é badafrago. Está ali, Valdes? Psybeam? Ah, ok, já atualizou. O Belsprout agora... O que é isto? Não quero. O Belsprout agora... Outro Psykik. Na função, toma lá. Toma lá, meu grande Amaricons. Isto é para aqui. Vamos então, por aqui... Acho que aqui há Lute, se não me engano. Deixa eu só aqui confirmar. Ah, há aqui. O que é que é? Telekinesis. Nice. Não vai servir para nada, mas pronto. Sempre dá para vender. E aí, vals 700. Nada mal. Por isso, vamos contaminar. Um Machop aqui. Ah, está a meter-se comigo, cabrão. Não vai, vás aqui, um Psykik na tromba. Foda-se. O Alakazam... O cadáver é muito forte. Tenho mesmo de evoluir para Alakazam. Mas temos só usar o Recover. E vamos começar aqui os Upside Bims. Só mesmo para poupar os Psykikis. Porque os Psykikis gastam sué de pressa. Tenho também pensar em começar a treinar outro. Outro Pokémon. Vamos por aqui. Acho que é por aqui, exato. Vamos por aqui. E por aqui há outro treinador. Acho que ali também há o Lute, se não me engano. Faça a mínima. Vou lutar com este gajo. Brolight. E nós estamos com o cadáver, ok? Vamos usar o Psykikis na fuça. Psykikis tira bué, pá. Psykikis é muito forte. Continuar a usar Recover. Psybeam. 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 Psykikis na fuça. Ai, o Unidkill. Foda-se. Mais um Psybeam aqui na fuça. É muito forte o cadáver. Mais outro. Vamos só baixar o som. O som está muito alto. Sim. E assim. Ok. Já que estamos aqui, podemos ganhar ainda mais dinheiro. Com este gajo. Vamos só aqui agora com este. Ah, o Psybeam está unable. Vamos mandar outro que estiver a seguir, que é o Outer, olha o Outer, vamos dar um game com o Outer, bora lá, Sucker Punch, pois é, é que eles só têm ataques físicos, acho que a Beedrill só tem ataques físicos, por isso é bom para o Outer, acho que ainda continua a ser o nosso Pokémon mais forte se não me engano, vamos lá Outer, derrota aí essa Beedrill, agora é outra Beedrill, Fónix usa o Lick para paralisar, ok, nice, agora vamos aqui usar, ah já acabou o Sucker Punch, não tenho mais nada para lhe atacar, mas olha, está paralisado, vou aproveitar, está paralisado para pôr o Electabuzz, Electabuzz pode usar o Thunderbolt, vai ser super efetivo, continua paralisado, já, boa, não, não, não quero ir ao BR, Thunderbolt, e boa, derrotamos este gajo, estamos aí bem, estamos aí bem, estamos a andar como eu queria, bem, vamos então por aqui, até te achar estranho, eu já não tenho perdido o combate, por acaso, é bom, aqui já estivemos, não, 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 não estivemos, vamos então por aqui, qualquer coisa a gente, só preciso cair, a gente cai, sem qualquer tipo de problema, eu acho que a gente tinha mesmo que cair, não sei, vamos por aqui por dentro, é melhor, vamos por dentro, vamos por dentro, é mais giro, e tem aqui outro gajo, Pokémon, é que vamos atirar, Oh, o Hunter, não, oh, fuck, Caterpie, Caterpie, Caterpie se paralisado, paralisado, sei como é que se diz, mas não é que pronto, tenho preguiça a dizer como deve ser, vamos dar aqui um Thunderbolt, oh, não é efetivo, oh, por acaso, até tirou bastante, Quick Attack, toma, é-me na focinha, Weedal, Weedal, vamos dar o Thunderwave, para paralisar, nice, e agora vamos usar low kicks, não, o low kick não tira nada, fuck, vamos usar Thunderbolts, um Thunderbolt até tira, nice, mais um Thunderbolt no 5, yeah, Venonat, vamos com a mesma estratégia, Thunderwave, e Thunderbolts, Thunderbolt até tira bastante, boa, é, mais uma vitória, estamos bem hoje, hoje estamos bem, Ah, este gajo aqui, ali há aqueles, estes Slowpox, que, eh, Slow Bros, que há ainda ali, porque ali, na montanha, o biome é Ocean, então eles spawnam ali, depois acabam por cair, pronto, vamos estar com este gajo, Calum, ah, através do Hunter, estou-me sempre a enganar, como a barra não está a aparecer, que é o bug, às vezes aparecem outras não, Ah, e depois o Geodude, porquê? Ah, mas esquecem, o low kick também é super efetivo, ah, mas não tirou assim muito, fuck, isso aqui é tirar mais o low kick, agora vamos usar até, até falecermos, ele também está paralisado, vai demorar algum tempo até nos atacar, e era bom que continua-se paralisado, ah, ele deve se lembrar de usar algum ataque qualquer, yeah, eu ia dizer, ele vai se lembrar de usar algum ataque qualquer quando a gente estiver quase a ganhar, por isso, vamos, ah, então, com o Blastoise, oi, breakzinho, da hora, ok, o nosso mini Blastoise, parece um porta-chaves, esse gajo, vamos ao Aquatail, ah, mas esquece, já não é o, já não é um Pokémon de pedra que está lá, Aquatail novamente, mais 41, Geodude, nível 15, e pronto, mais uma vitória, xix, esse gajo hoje é só vencer, isto hoje, o que é perder, já não lembro, o que é que é isso, perder, Tá, agora com este, a gente vai chegar a uma altura que a gente vai perder de certeza absoluta, aqui não há nada, tem isto aqui sem nada, que estranho, Tu, Charles, o Ratatá, ah, vais logo com um Psyc aqui na tromba para não teres a mania, um Diglett, ah, um Psyc aqui na tromba para não teres a mania, um Ekant, um Psyc aqui na tromba para não teres a mania, ainda, carai, isso é só um On-It-Kill, ah, é um Psyc aqui na tromba para não teres a mania, é, calma, calma, que este gajo está mais forte, vamos ao Recover, WTF, deu-me magnitude, filho da mãe, Vamos então usar aqui o Blastoise, ah, Waterpulse, nice, acho que aqui temos mesmo que descer, ah, ok, aqui deve haver loot, não, não, nada, ok, Também estamos quase a chegar ao nosso Steam, que é o Rock Tunnel, estamos mesmo prestes a chegar, que é já ali, se não me engano, vamos só aqui lutar com este gajo, não temos nada a perder, ah, não estás comigo, tens medo, não estás comigo, Bem, Blastoise, então, que não lutas? Trainer can only be battled once by each player, tu, mas já, já tinha lutado contra ele, não sei, não estou a voltar para trás, pois não, espero bem que não, ah, vamos lá então, vou terminar, Ah, este gajo acho que tem pokémons de fogo, pode ser bom para Blastoise, ah, a gente está a voltar para trás, ah, aquilo é voltar para trás, não é? Ah, já confio, ah, que estranho, não tinha areia quando a gente veio daqui ao lado, pois não, deixa-me só confirmar já que estou aqui, Se aqui tivermos um Pokéball, ah, voltamos para trás, que estúpidos, quer dizer, que estúpido sou eu, estou a controlar, não é? Ah, vamos lá então voltar para trás, vamos por aqui, e pronto, ao menos agora não temos tanta paragem, é só andar em frente e o caralho, Vamos então por aqui, ah, e ver se conseguimos chegar o mais rapidamente possível ao Rock Tano, como a ver, Porque é o que a gente quer, o nosso objetivo e dá jeito de chegar, não é? Pronto, não, 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 não quero mais sairmos daqui, mas então por aqui, Eu não sei, porque é que eu voltei para trás, não é? Há coisas que não se explicam, bem, vamos por aqui, Ah, agora vamos ter de ser ali, então, já, exatamente, só Führer was ali, foda-se, mata-deus, me deu-me atacou, Pronto, era aqui onde a gente tinha de ir, chegámos, ah, chegámos ao pé do Rock Tano, do Rock Tano, Olha o boss, esse cara já deve ser forte, meu, batalha vermelha, uh, 65, já vou, já vou falecer, Oh, maninho, anda cá, vamos conseguir vencer o boss, vencermos o boss, Waterstone, olha, boa, boa, Waterstone, Macho Brace, isto é para a bicicleta, Não dá para vender, pois não, essas cenas da bicicleta, Fuck, acho que não, acho que não dá para vender, Waterstone também posso guardar, Ah, olha, esta cena vende-se, isto é, isto é bom para vender, Aqui no jogo real, havia Pokémon do tipo elétrico, Olha, eu quero, é recuperar o Pidgeotto, porque estes gajos são bons para treinar o Pidgeotto, Vamos por aqui, e pá, boi da Pokémon, Desbreca-me logo o Pidgeotto todo, quando há assim tanto Pokémon, Ah, vamos só aqui, recuperar a vida dos Pokémons, Porque assim podemos, ahm, assim podemos, então, Ah, treinar um bocadinho o Pidgeotto com aqueles treinadores, Aqueles treinadores é mesmo nível fixo, E, assim, pedimos o Pidgeotto ficar tão atrás nos níveis, O KW, o Outer, por agora, se for necessário não mexer, aproveita-se, Estão hoje a 45, e é um bom nível, paz ou não, estamos, Aliás, bom demais até, Agora, o Pidgeotto tem de recuperar nível, porque senão complica-se, Vamos só aqui, então, batalhar com este gajo, Com este, Jonathan, Jonathan, vamos usar aqui o Gust, Vai ser OnnitKill, por causa da diferença de níveis, Estes gajos têm mesmo nível fixo, por isso, Não irá acontecer aquela treta de parecer um Pokémon aqui no nível 120, Vamos só aqui, com este gajo agora, Aqui, o Gust, O Diode, mesmo assim, o Twister, temos o Twister, por isso, Slowpoke, posso retirar com o Twister, O Slowpoke tem grande defesa, pá, Rá tá tá, vamos usar aqui o Gust, Trapinche, vamos usar outro Gust, E, nice, pronto, Este gajo é nível o quê? Ah, pá, são também fracos demais, pá, Pelo menos nível 20 deviam de ser, Vamos usar aqui um Gust também, Dá para passar um nível ao Pidgeotto, Yeah, Nenhum nível, lá para passar esse gajo, Arbock nível o quê? 29, Eu vou treinar o Pidgeotto contigo, pronto, Quick Attack, Quick Attack não, Gust, Uh, não tiraste nada, foda-se, Twister, tiras quanto? Nada também, Quick Attack, tiras quanto? Só Arbock, tá, uma grande defesa, pá, Não, acho que não tá, a mandar o ataque abaixo, acho, viu, Fuck, Aí, agora tá-me a começar a atacar, Calma, calma, Pidgeotto, consegues, Um Quick Attack deve ser o suficiente, Não, WTF, vá, o Quick Attack, mata o gajo, Não, assim, não passaste nível, foda-se, Foda-se que és lento, anda cá, Anda cá, vou o Pidgeotto, Um gajo deve ser o suficiente para ti, Digo eu, não, fuck, Quick Attack, Nice, não passaste nível, Ai, o caralho, Ai, o caralho, Ah, até passaste nível, Oh, que caralho, que chato, Ah, tá, 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 na cá, Quick Attack na fuça, Toma, não passaste ainda, Foda-se, Estou a recuperar mais uma vez, E vamos cagar naqueles gajos, E vamos, então, Para o Rock Tunnel, Ah, o Rock Tunnel, Quando conseguimos sair, Saímos em, Lavender, Onde tem aquela torre toda creepy, E essas chamas dos fantasmas, Mas nós não vamos para a torre, Logo mal, Cheguemos a Lavender, Vamos para, Saladin, E depois de Saladin, Temos umas quests, Para fazer, E depois, Aí sim, É que voltamos para Lavender, Deixa-me só cá, Vê como é que tipo é que é este treinador, Se é nível fixo ou não, Não, não é nível fixo, Mas, Já que estamos ao pé do Poké-Centro, Por que não, Ai, um Pikachu, Fá, Vou trocar, Vou trocar, Electabuzz, Ok, Loukik na fuça, Ai, não tira nada, Fó, Click Attack, Oh my god, Paralisa-me o Electabuzz, É sério, What the fuck, Como é que paralisa o Electabuzz, Diz-me, Como é que se paralisa um Pokémon eléctrico, Poké-Logic, Poké-Logic, Tutut, Poké-Logic, Tutut, Sei como é só isso, Ah, não, Tenho o Dig, Vamos ver se conseguimos o Dig, Yay, Fuck you, Bitch, E o Pijote passou de nível, Finalmente, Waterpulse, Pode ser que a gente o confunda, Que eu tenho a 4 pulsos, Uh, calma, Aqui está complicado, Calma mano, Calma mano, O Fairy, Ah, Enquanto estás aí bem, Estás aí bem, Ah, mais uma, Oh, desse gajo é resistente, Vai-te, Calma, Ah, Chupanhar ovo, Hehehe, É, temos a ganhar uns bons combates, O Lassus já está, Já está passado de nível, Bastante de nível, O Pijote também já passou de nível, Apesar de já dever ter passado, Devia ter passado para uns 30 já, Fogo, Com aquelas derrotas todas, Vitórias, Quero dizer, Do Pijote, E vamos então, Conteminar aqui, Pelo Rock Tunnel, Finalmente, Rock Tunnel, Yeah, E vamos lá, Vamos só aqui ler a placa, Fica sempre bem, Ler a placa, E, Rock Tunnel, Yeah, What the fuck, Não sabia que era assim para baixo, Oi, Calma, 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 Estou baixo, Eu fingi que eu tenho o Flash, Pessoal, Eu tenho o Brightness a 1000, Mas é fingi que é o Flash, Isto é, Isto é que é, O que não dispõe lento é, É aquela, Sands, A Soul Sun, Não é? Este deve ser Soul Sun, De certeza, Para a gente estar assim lento, A andar nela, É, A FC Soul Sun, Mas por aqui, Aí assim é muito mais fácil, O fogo, Não há aqui treinadores, Olha, Está aqui um, Diglett, Não, 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 Pensar que havia aqui treinadores, E até deve haver mais à frente, Provavelmente, Ah, Por aqui, Isto é isto, Por aqui também nada, O da Rock Tunnel, Já nos jogos, Eu nunca sabia o caminho de cor à primeira, Por isso aqui vai ser ainda mais complicado, Vamos por aqui então, Isto está muito bem feito, Por acaso, Está, Está fixo, Vamos por aqui então, Aqui nada, Ok, Espero não estar a passar por nenhum lado onde tenho a ir, Nem me lembro disto assim, Por acaso, Nem me lembro disto, Isto vai dar a onda, Vamos descer novamente, Foda-se, Isto é grande, Isto é bem da grande, Pá, Das odds, Isso é, Olha um Zubat, Vou terminar o Pidgeot contigo, Pidgeot está quase passado, Vamos dar um Gost do Rousinho, Toma, Ah, E tu vendes, Dá para vender, Olha um Golbat, Gost list, Está, Está fixo, Golbat nível o quê? Nível 49, É pá, Tu és forte, Calma que tu és forte, Calma que tu és forte, Oh mano, Que eu vou pôr o Electabuzz, Que o Electabuzz, Dato já é um Thunderbolt, No meio do Rousinho, Que até, Até cais para o lado, Vai aqui, Tumas, Falece, Yeah, Pronto, E agora já temos ali a barra outra vez, Pronto, É pá, Porcarida sou cento, Um Gost de Andar aqui a volta, Só para não ficar lento, Vamos aos Polinhos, Ok, Já está, Tu, Estás a nível o quê? Não dá para ver, Estou também num momento contigo, Oh, Olha o Alter, Ah, Eu luto contigo, Não se preocupe, Tem um Slowpoke, Nível 50, Ah, Ok, Este gaste é uma grande defesa, Vou usar aqui o Electabuzz, Thunderbolt num focinho, Olha, What the fuck? Ele deve ter vazado o combate, Só pode, Não ganhei, Com o Thunderbolt, Foda-se, Não estava à espera desta, Só sei que a seguir esta caverna, Vamos ter muita coisa para vender, Ali aposto que ali ao fundo há lute, Não é por nada, Mas quase consigo apostar, Para estar aqui tão ao fundo, Não há lute, Não há lute, Desculpa, 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 Pensava que havia, Ok, Vamos para aqui então, Acho que já estou, Mais ou menos a reconhecer este sítio, Vamos voltar com este gaste, Olha um Odish, Calhou bem, Vamos usar o gaste, Num focinho, Calma que este gaste está forte, Cadabra, Cadabra, Vamos aqui usar o psíquico, Vai ser um on-hit aqui, Babassar, Babassar, Mais um psíquico na fuça, Toma, Dá-me o teu dinheiro, Vá, Por aqui agora, Estamos aí bem, Estamos a andar bem, Isto quando a gente quer, Até anda bem, Ah, Watson, Pichoto, Pichoto, O que é que eu vou fazer agora com este Pichoto, Por aqui o Hunter, Sucker Punch, Eu quero ter que dar para tirar, Ok, Agility, Ah, Vamos lá, Vamos lá, Sucker Punch, Vamos lá, Hunter, Tu consegues, Hunter, E pá, O gaste está, Deve estar com a defesa maior, Está a ser mais difícil de tirar a vida agora, Vamos usar aqui um leak, Não, Não é efetivo o leak, Eu não tenho mais Sucker Punch, Tenho que trocar, Vamos para o Electabuzz, Electabuzz, Usei o Thunderbolt, Deve estar com o Pichoto, Oh, Se acertados é matar logo o gajo, Ando lá, Exatamente, Não custava nada, Pois não, Está a ver, Não é muito difícil, Só sei que o Pichoto, Apesar de tudo, Já está a nível 35, Por isso, O atento está a andar mais ou menos, Aceitavelmente, Mas por aqui, Agora, Se tu está com a triste gajo, De cá, Diodude, Não, 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 Diodude, Foda-se que este gajo, Este gajo já vai matar o Pichoto, Com o Onite, Então usamos aqui o Aquatel, Lufocinho, Tomas, Lufocinho, Faz o outro, Tchau,